Fala galera, é o seguinte Hoje estamos começando o que? Um rolê pelas padarias de São Paulo Vamos comer os melhores P.F. Alguns indicados por vocês E pra começar essa brincadeira aqui Hoje eu tô indo na padoca Que ficou famosa, digamos assim Porque eu mencionei ela lá no Masterchef, né? É boa essa padoca mesmo Padoca da Dé E vou mostrar pra vocês o que eu gosto de comer lá Bora Já cheguei aqui, mas não pedi o prato do dia Que hoje era o que? Picanha em York Um pouco diferente do que é o P.F. colistano, né? Mas Pedi um omelete clássico pra mostrar pra vocês Que era a minha inspiração naquela prova do prato feito Porém, meus amigos me recriminaram que eu não deveria fazer o omelete Então eu fiz o ovo frito que é o basicão Arroz, feijão, ovo frito e farofa E aí hoje eu vou mostrar aqui pra vocês O que que vem no prato feito de omelete deles Que eu amo Olha que prestígio, né? Vem até um pãozinho, gente Uma entradinha, entendeu? Que tem água de coco fresca Temos Mari também Que está aqui hoje, né? E trouxe ela pra comer um P.F. junto comigo, né? Olha só que maravilha O P.F. Com uma goinha de coco, né? Temos dois P.F. aqui Porque Mari vai comer o P.F. ainda E agora vamos mandar ver Vamos comer, né? Quero ver se a Mari vai gostar Quero ver Mari e bebê pra cortar Salzinho aqui na batata Esse P.F. é o que eu mais gosto Uma eletrica, patata frita, arroz e feijão Vamos desmontar esse monte de arroz aqui, né? Pra quê? Pra gente botar um feijãozinho Uma coisa bem suculenta E a batata a gente já come, né? Fica aí no arroz aqui Feijãozito Vamos avaliar esse feijão pra ver se tá bom mesmo, né? O povo queria me matar Quando eu pedi ajuda lá A recomendação se eu fazia o omelete na prova do P.F. O povo não, tá louca? O que é que vai fazer o omelete? É ovo frito Eu acho que tá bom É, ganhei, né? Notem que não veio farofa, né? Não veio farofa Acho que a espécie deles aqui não tem farofinha Ó, gente, padorpona mesmo Bom, é isso, galera Acabamos de almoçar Maravilhoso Essa padaca que eu amo E eu vou deixar aqui embaixo nos créditos Qual é essa padaria O endereço pra vocês virem aqui Conhecer esse P.F. que ficou tão popular por conta de Debe E é isso Semana que vem tem mais vídeo Visitando, explorando as padacas por São Paulo Beijo! Tchau